Tu não mandou seu currículo por e-mail, não. Não, esqueci de mandar. Nossa, que cego ridículo. Que isso, moça? Ai, ai, onde você pensa que você tá indo? Você acha mesmo que eu vou te ajudar? Tira o meu de mim. Me ajuda aqui a levantar, gente. Deixa um monte de dinheiro. Não, não ajuda ele, não. Deixa ele no chão, esse nude. Vou deixar o cara no chão? Aqui, moço. Me ajuda aqui, moço. Aqui, moço. Por favor, me ajuda. Aqui é o dinheirinho que você deixou cair, ó. Vocês não vão me ajudar mesmo, não? Você tem certeza que vai deixar ele aqui? Claro que não, né? Você tem certeza que eu ia fazer isso? Ai, ai, você tá com a gente levantar sozinha. Você não é... Não tá sem perna? Ai, mas eu achei errado. É o meu dinheiro? É, é, é seu dinheiro. É o dinheiro. É o dinheiro. É o seu dinheiro. Tá bom? Fica bem, tá? Obrigado. Vambora. Caraca, o dinheiro é demais. Mas eu fiquei assim. Ei, me devolve esse dinheiro. Por quê? Esse dinheiro é seu? Você jurou, né? Vem cá, moça. Vem cá, por que você acha que o dinheiro é seu? Por que ele tem que devolver pra você? Hein, sua caipira? Eu vi o que vocês fizeram com aquele moço. Ele não é chica. Me devolve esse dinheiro. Você não vai contar pra ninguém sem ferida. Ele é algum... Eu vou chamar a polícia pra você. Quero ver que vai quitar em quem? Na gente ou numa caipira como você? Como você vai fazer o espelho? Quem devolver pra você? Você vai pegar o dinheiro pra você? Você acha que eu sou tonto? Gente, eu tenho humildade. Eu não sou igual a vocês, não. Ah, aqui você tem humildade, moça. Você não passa de uma roceira? Sabe a minha frente? Vai, vai, vai pra lá. Nossa, eu não acredito nisso. Esse pão vindo aqui também. Mas eu fiquei meio assim, deixar ele aqui na situação. Esse dinheiro aqui. Ah, John, não tô pela mão. Deixa ele. Não merece. Nossa, mas tem bastante mesmo, né? Hum, a gente podia com um mega, gastar esse dinheiro todinho. Hum, conta aqui, conta aqui, conta aqui. Esconde aqui, porra aqui. Esconde aqui, porra aqui. Bom, pelo menos vai dar sorte hoje, porque não tem uma entrevista de emprego. Ainda a gente achou de dinheiro? Nossa, é muito fácil. Nossa, é muito bombejada. Acho melhor a gente ir. Vamos, até que a pouco tá pra rádio. Moço, pode ficar tranquilo. Eu sou gente da gente. Eu tava bem ali, vindo pra cá. Aí eu vi aquele rapaz, mas aquela moça. Pode ficar tranquilo, eu tô só te limpando. Você tá sujo. Obrigado. Eles te empurraram, né? Foi, me jogou no chão. E eu acho que eles pegaram meu dinheiro. Você acha? Eu tenho certeza, amor. Eu tava até guardando lá atrás. Por que eles fizeram isso? Olha aqui, sobrou só cem reais. Tinha muito aqui, ó. Eu vi, ela tava até contando lá. Eu até tentei recuperar, mas não deu certo. Eu tenho que ir pra uma entrevista agora. Tu quer ajuda, tá lá na frente? Não precisa não. Pode ir pra essa entrevista, eu tô bem. Tem certeza? Quer chamar a polícia? Não, não machucou, não fez nada não. Tá tudo bem. Deixa eu ver, tua varinha parece que entortou. Será que que quebrou? Não, não quebrou não. Boa sorte, tá? Se você quiser, você pode me chamar. Não precisa não, obrigado. Tem certeza? Pode ir pra sua entrevista, é isso? Agora então eu vou lá, que senão eu vou me atrasar, tá bom? Tá bom, muito obrigado, viu? Tchau. Eu tô aqui. Caraca, que sorte. Olha quem chegou. O que você tá fazendo aqui, ô caipira? Não, dá licença, por favor, né? Eu estou na entrevista de emprego. Você tá fazendo vídeo de emprego, mas vem cá, eu tô precisando de roceiro aqui. Ai, meu Deus do céu. Sério, eu tô precisando de roceiro aqui. Vai lá cuidar dos seus pontos, das máquinas. Eu não vi nenhuma horta, eu não vi nada. Você vai cortar cana, alguma coisa? Da mesma forma, não é só porque eu sou da roça que eu não tenho currículo não, minha gente. Ah, bom, você tem currículo no quê? De pegar bosta de gado? Não, eu fiz administração. Você fez administração? Sério? Incrível, pai. Incrível. Moça, eu realmente acho que você tinha que ir embora daqui, é sério, porque... Isso, evitar a vergonha. Eu acho que nem vai chamar... Vergonha, gente. Eu acho que nem vai chamar você. Todos nós temos uma oportunidade. Por favor, pode entrar os dois primeiro. Ai, com certeza, você é contratada. Tchau. Olha quem tá aí. Não precisa sentar não, vai ser rapidinho. Mas peraí, você não era cego? Pois é. Isso não é brincadeira? É, não, é brincadeira, era um teste. Vocês estão numa entrevista de emprego, né? Aqui na nossa empresa, a gente faz meio diferente. O teste começa na rua. Amigo, deixa eu falar. Aqui e lá, amigo, é a coia. Inclusive, dinheiro, né? Ah, gente, já ia entregar. É, a gente lembrou de entregar. É que acabou ficando um pouco lá no chão. O vento levou-lo quando a gente pergou. Oi, tá tudo aqui? Tá, tá tudo aí. Pode conferir. Quanto que tem? É, tem... 900 reais. Ah, você chegou a contar, então. É, deixa eu contar. Tá vendo? Pelo menos, tá tudo aqui. A gente devolviu. Então, a entrevista vai começar agora? Já começou, mas tudo bem, me dá seu currículo. Deixa eu ler aqui. Esse aqui é o dele. Já enviou eu por e-mail. Isso. Você é o Jonathan, se não me engano, né? É. Jonathan, eu lembro de você. Aham. Seu currículo é muito bom. Obrigado. O meu também é. Eu sou muito estudada. Só um minutinho, tá? Eu já falo com você. Seu currículo é ótimo, tá? Eu lembro que você tinha conversado por telefone. É, isso mesmo. Isso mesmo. Mas você não serve pra minha empresa, não. Como assim? Tá. É... Vou ler o da Sabrina. Sabrina, né? Isso. Sabrina, tá aqui, peraí, ó. Tem experiência ali na área. Tá pra ler várias empresas. Acredito, parece mesmo. Sabrina. Sabrina. Olha, pós-graduada, Sabrina. Pública. Uma gênia, né? Uma pena os dois não terem caráter. Isso daqui não adianta de nada. Ah, a gente pode conseguir. Ah, não, não. Foi ela. Ela que falou. O quê? Não, não, não. Não foi isso. Nada. Como é que você faz isso? Foi sim. Ela falou assim, vou devolver meu dinheiro. Eu vou te ajudar. Não, não, não. Vocês estão vendo? Nem como cúmplices vocês se ajudam. Imagina o que vocês vão fazer na minha empresa. A única coisa que eu quero pedir pra vocês é o seguinte. Meu tempo vale dinheiro. Tá? Então, por favor, parem de ocupar meu tempo e saiam da minha sala. Mas foi um erro assim que a gente pode se concentrar. Bora, Sabrina. Sua culpa. A gente pode provar que são pessoas melhores. Tá bom, Sabrina. Você prova pra outra pessoa. Por favor. Viu? A gente tá arrependido. Vamos, Sabrina. Por favor. Vem o próximo candidato, por favor. Olha quem tá aqui. Calma, que eu não tava enxergando. O senhor não enxergava lá atrás, não, mãe? Pois é. Era um teste. Como assim? A entrevista aqui, Nayane, né? A entrevista aqui, ela começa de uma forma diferente. Tá? Como? Pra mim, interessa, óbvio, a qualificação dos meus candidatos e futuramente meus funcionários. Mas o principal na minha empresa é caráter. São pessoas confiáveis que eu posso sair daqui e deixar a minha empresa na mão delas e saber que o serviço vai ser feito com qualidade. Os outros dois candidatos, como você mesma tinha me dito lá fora... Saíram bufando. Saíram bufando. Eles não foram. Pois é. Eles não são qualificados. Tem um baita currículo. Um estudou até fora. Mas como é que eu vou largar a minha empresa na mão de quem derruba um cego? Eu vi lá mesmo. Eu tava lá olhando. Eu falei pro senhor lá fora. Conversei com aquela cabelo de salsicha lá. Deixou não. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos esquecer esse imprevisto aí chato, né? Nayane, o seu currículo é bom, tá? Fiz administração? Eu vi. Você fez administração. Não foi nem EAD, foi presencial. O que me dá mais ênfase nos seus estudos, porque como você botou aqui no currículo, você mora numa região mais afastada, né? Ah, me lembro de camonete. Então fica mais difícil. Você teve que se esforçar pra se formar. Dou muito valor nisso. Não é um currículo tão robusto, mas não se preocupa, tá? Diante da sua ação comigo lá fora e da sua ação por procurar o estudo, eu acho que você vai se dar muito bem aqui. A gente vai te dar um treinamento e eu quero te dizer que você tá contratada. Você tá brincando? É verdade. Mas moço, obrigada. Obrigada. Vinda a minha empresa, viu? Você tem disponibilidade pra começar amanhã? Hoje, se quiser. Hoje? Hoje não precisa. Pode ir pra casa comemorar. Amanhã, oito horas aqui. Tá bom. Consegue? Vou pedir meu pai. Tá bom. Então tá ótimo. Tchau. Muito obrigado, viu? Obrigada pela oportunidade. Parabéns pela sua honestidade e continue dessa forma. Continuo com esse teste também, vou estar ajudando muito. Obrigada. Eu que agradeço. Boazinha, menina, né? Boazinha. Boazinha. Boazinha.